Palavra o deputado Rogério Correia, PT do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Presidente, quero hoje parabenizar a prefeita Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Contagem, que é a segunda cidade mais populosa do Estado de Minas Gerais, que obteve uma vitória importante hoje, ainda parcial, mas importante na Justiça, e conseguiu uma liminar, suspendendo a licitação de alça do rodo-anel, mas na verdade é um rodo-minério, eu vou explicar aos deputados e deputadas o que significa isso. Depois do crime da Vale, em Brumadinho, onde 272 pessoas foram mortas debaixo da lama, as mineradoras conseguiram, no governo Zema, aprovar uma obra que ele está licitando para fazer, no entorno da região metropolitana, um rodo-anel, mas que irá beneficiar as mineradoras para escoar os minérios que elas produzem. Então, nada a ver com o transporte de pessoas ou com a melhoria das condições na região metropolitana de trânsito. Não. Na prática, as mineradoras deitam e rolam com esse tal de rodo-minério. Pois bem, o que a prefeita coloca, e não apenas ela, mas também a prefeitura de Betim, que é da região metropolitana, o prefeito de Belo Horizonte, todos da região, é que não se pode fazer aquele tipo de rodo-minério que o governo Zema quer fazer, e sim algo que seja compatível com a questão ambiental. Mas esta obra, do jeito que está prevista a licitação, ela vai passar, inclusive, em áreas de preservação ambiental, como a área de preservação ambiental de Vargem das Flores e Contagem, que é uma APA, através de uma lei, eu, como deputado estadual, consegui aprovar, fazendo com que aquele manancial de água importante de abastecimento não fosse afetado. Mas fazendo da forma que o governo Zema quer fazer, ele vai dar muito dinheiro a muitos amigos ricos e empresários, mas não vai resolver o problema do trânsito e vai piorar as condições ambientais da região metropolitana de Belo Horizonte. O prefeito de Betim, Vitório Medioli, chegou a fazer denúncia seríssima, que tinha gente lá, e ele entrou na Justiça, no Ministério Público, denunciando que tinha muita gente ganhando dinheiro com superfaturamento daquela obra do Rodanel. Agora, felizmente, a prefeita de Contagem conseguiu uma liminar para que esta obra fosse paralisada e se passasse a discutir com os moradores, com a população, o que deve ser feito para melhorar o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte. Todos, evidentemente, querem isso. Mas eu peço a vocês mais 30 segundos apenas para explicar e concluir. Esta obra pode ser feita até dentro do Rodoanel, presidente. Peço 30 segundos. Porque este pode ser alargado, ele pode ser ampliado, ele pode ser melhorado. Ele, sim, pode, por um preço muito mais barato, resolver esses problemas. Então, fica aqui o repúdio ao que o governo Zema quer fazer. Aliás, é irmão, alma gêmea, eu já disse, do Bolsonaro. Então, questão ambiental para ele não vale nada. O negócio dele é apenas o lucro do mercado e o grande empresariado. Viva o meio ambiente. Parabéns da prefeita Marília Campos.